Venha aí mais cultura para si. O Teatro São Luís tem um novo diretor artístico. José Luís Ferreira é agora o responsável pela programação de um dos mais míticos teatros de Lisboa. Estamos aqui como fãs deste magnífico espaço da cultura. É um teatro magnífico, com uma história riquíssima. Foram várias as estrelas mundiais e nacionais que passaram por este palco. Temos então agora aqui um Teatro São Luís que tem uma programação nova e diferente. O que é que vamos poder ver e ouvir? A música, o teatro, a dança, as artes do espetáculo são, digamos, a habitação natural de um teatro como o Teatro São Luís. Mas também vamos poder ter outras experiências, a volta da literatura, das artes visuais, dos novos mídias, do pensamento. É para nós uma honra termos sido convidados para estar presentes nesta apresentação de um novo corpo diretivo. Sim, porque é muito feira e há as festas para as quais não somos convidados. Veio que a cidade de Lisboa tem necessário, de facto, de ter uma Câmara Municipal que investe na cultura, que tem uma estratégia para a cultura. É uma área que exige muita dedicação, muita criatividade e os tempos mudam. E, portanto, é importante que haja também uma renovação na forma como as pessoas veem a cidade e como programam os espetáculos para as pessoas que frequentam o teatro. Pelo menos partilha com o teatro o nome Luís, o que já é uma boa ajuda. É verdade, é uma boa coincidência. Não sou é santo, mas pronto, sobre isso conversaremos depois.